Teve início no último dia 20 de dezembro o prazo, o início do prazo para o registro da matrícula escolar no estado de Minas. Vamos saber mais. Então, estou aqui na Superintendência Regional de Ensino em Januária para falar da matrícula dos alunos da Rede Estadual de Ensino para o ano de 2023. Primeiro nós estivemos aqui conversando com a Arianna Cardoso Santana sobre o cadastramento e agora de fato o registro dessa matrícula. Arianna, obrigado mais uma vez por atender a gente. Aquele processo acabou, agora é outro processo, é fazer a matrícula até o dia 13. Isso, efetuar a matrícula, nós tivemos o processo de cadastramento. Agora nós vamos fazer a matrícula, efetivar a matrícula. Lembrando que o aluno encaminhado para a Rede Estadual, ele tem até o dia 13 de janeiro para dirigir-se à escola a qual foi encaminhado e efetivar a matrícula. O aluno que for direcionado para uma escola municipal, ele deve dirigir a Secretaria Municipal de Educação e verificar o período de matrícula em cada escola. Com relação àquele aluno que ainda não sabe onde ele vai estudar? Ele deve acessar o mesmo site, cadastroescolar.educacão.mg.gov.br, com o número de inscrição do cadastro em mãos, ou até mesmo com o nome completo, data de nascimento e filiação, ele vai acessar o sistema e verificar para qual escola foi encaminhado. Se ele perder esse prazo? Se ele perder esse prazo, ele perde o direito à vaga, deverá aguardar as vagas remanescentes. Tem países que muitas vezes não concordam com o filho estudando naquele estabelecimento de ensino. Tem alguma solução para resolver isso ou o que está ali tem que ser realmente confirmado? Infelizmente, não existe correção desse encaminhamento. Ele acessou o sistema, foi direcionado a uma escola que ele não tenha condições de frequentar ou caso não queira, ele não efetiva a matrícula, porém perde o direito à vaga. Tem que fazer um novo cadastro que estará disponível a partir do dia 24. Ah, tá. Então, vai haver um novo cadastro depois desse período de matrícula? Sim, as matrículas na rede estadual encerram no dia 13 de janeiro. Se não comparecer até esta data na escola estadual, ele perde direito à vaga para 2023. Deverá aguardar o período de abertura do sistema no dia 24 de janeiro para um novo cadastro e um novo encaminhamento. Com relação a documentos para essa matrícula agora dentro deste prazo? Isso. O pai ou o responsável, ainda o aluno maior de idade, ele deve direcionar a escola com toda a documentação em mãos. Documentos de idade, certidão de nascimento, CPF para o aluno maior, os documentos pessoais do aluno e do pai ou responsável. Bem como o comprovante de residência em nome do pai ou do responsável, até mesmo do aluno quando maior de idade. Muito obrigado mais uma vez pela entrevista. Lembrando que o aluno maior de idade, ele pode pessoalmente à escola fazer a sua matrícula. O menor de idade precisa ser acompanhado do pai, da mãe ou responsável.